Você repara que isso aqui tá tudo alinhadinho, ó, o forro com o tecido principal, todo alinhadinho, e aí você já vai fazer, né, vai prender todo mundo junto, aqui desse lado, desse lado, que agora você vai lá na máquina, todo mundo já juntinho um com o outro. Vou montar isso daqui, vai fazer uma costura aqui, ó, com o calcador de um quarto com guia, porque ele vai costurar certinho na mesma margem de cima e embaixo, só que no forro você vai deixar um pedacinho da parte de baixo aqui, ó, sem costurar. Pra quê? Pra você desvirar a peça por aqui. Agora aqui, ó, vou costurar com o calcador de um quarto com guia, ele tem essa guia aqui lateral pra ficar tudo na mesma margem de costura. Vou costurar com ponto dois e meio, agulha dezesseis pra jeans, porque aqui a gente tem mais camada, ó, e aí dou um retrocesso pra ficar bem fixo aqui e volto com a costura. Vamos voltando, ó, aqui eu vou passar em cima do zíper, sempre na margem de costura. Chegando aqui, eu vou deixar um pedaço, tá? Que pode ser assim, ó, tapando mais ou menos um distanciamento assim, pra que a gente desvire a peça. Agora aqui, ó, que eu já costurei, né, até aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar essa parte aqui e aí, na medida de um quarto, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou costurar, tá, daqui, ó, onde você tá vendo essa costurinha aqui, ó, você pode ver que tem uma costurinha aqui. Daqui, ó, onde tá a linha, né, que no caso é a medida de um quarto certinho, eu vou fazer uma costura até o final aqui, ó, até esse final eu vou fechar isso sem fechar o forro ainda, tá vendo? O forro tá aqui e ele tá aberto, ó, não vou mexer nele ainda, tá? Deixar um pedaço aqui depois e depois eu te falo do forro. Vamos terminar aqui primeiro, pra você entender aqui. Então, vamos lá. Venho aqui, ó, boto esse pedaço todo pra trás, ó, do forro, pra não atrapalhar aqui e já começo a costura. Vou aqui, dou um retrocesso pra isso não falhar e sigo na medida de um quarto certinho aqui. E aí, eu vou fechar isso até a prega lá no final. Dei um retrocesso, pronto. Agora aqui, né, tudo costuradinho, a gente vai costurar só o forro agora, tá? Então, eu vou deixar um pedaço aqui pra desvirar e vou costurar a parte do forro pra gente desvirar por esse pedaço aqui. Eu já fiz, né, a costurinha, aquela coisa que eu falei pra você, que era pra você costurar o jeans primeiro, o forro. Eu costurei junto já esse finalzinho aqui, ó, com o tecido do jeans, tá vendo? Só deixei um pedacinho aqui pra desvirar e só a parte do forro, tá? Não costura separado, não. Costura eles dois juntos. Então, eu vou deixar um pedaço aqui pra desvirar e só a parte do forro.